Arroz delicioso! Eu cozinho quase todos os dias. Muito fácil e barato. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece cortando 500 gramas de asinhas inteiras. Com a ajuda de uma faca, separe a coxinha, o meio e a ponta da asa, assim como estou fazendo. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Em seguida, acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de chá de alho em pó e com as mãos, misture tudo muito bem e reserve aí ao lado. Agora, em uma panela média, em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite. Em seguida, acrescente as asinhas que acabamos de temperar, uma colher de chá de páprica doce e misture tudo por aproximadamente 5 minutos ou até o frango selar. Quando isso acontecer, retire todas as asinhas e reserve ao lado. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Nessa mesma panela, acrescente 500 gramas de arroz tipo 1 já lavado. E misture tudo para pegar o tempero do frango. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Em seguida, acrescente uma cenoura cortada em cubinhos pequenos, meio pimentão verde cortado em cubinhos, meio pimentão vermelho também cortado em cubinhos, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica doce e misture tudo por 2 minutos. Após ter feito isso, acrescente todas as asinhas de frango e misture mais uma vez. Por fim, acrescente 500 ml de água, misture tudo novamente, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos ou até que a água seque por completo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter passado esse tempo, a água já secou e o arroz cozinhou. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!